Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Madame, what can I get you? Um... Vê! Ibo? Ibo! Aladio! Wê! Ebe! Ta la amwetan zotoulede aka sui-sui-sui-sui-sui-sui-sui-sui-sui-sui-sui, kisa zotikapali ban. E, e, pa de maweza fe mou nan? E, e, za mou ya. Por eka pale epi Michael, me non shay to a ba pou mwè fe mè, Michael se je mè, e kaiwe de mwen. Ok! Ok! Ebe zot, classe-classe, sa se plasse la pou fe sa. Aqui é o meu amor, um bom camarada e depois um bom para fazer isso Ah, sim, depois temos isso Ah, sim E bem, madame? Sim Eu sou a direita para o plástico que eu sei que eu sei que eu tenho que ir para o caminho no mês de outubro, eu tenho que trabalhar para fazer isso Particularmente, quando eu estou aqui é um bom para fazer isso é um bom para fazer isso para fazer isso você vai celebrar 50 anos depois de fazer isso Ah, sim 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 Sim Ah, sim Ah, sim Ah, sim Sim Ah, sim Eu não sei o inglês. Creole, the root of the people. The root of the people. Isso é o bairro que faz. The root or the roots? The root. Oh, the root of the people. Você pode falar isso em inglês? Você pode jogar para todo o caso? Sim. É uma boa coisa. É bem, diz-nos o que nós vamos fazer isso para o Nessa. O Nessa é uma boa coisa. Nós vamos fazer isso em torno de jazz. Vamos fazer o cannival. Estou em torno de jazz? Nós vamos fazer isso para todos que vivem assim, de grandeza a vida que vivem. Muito forte. Sim, sim. Você vai querer fazer isso mesmo. Então, vamos lá. E que eu gostei do que você gostei. E evê que eu gostei, e que eu gostei do que está aqui. e a gente que já fez grande contribuição para o desenvolvimento para a vida para a gente que está presente a gente que está sabendo a gente que está emprunter a gente que está olhando a gente que está emprunter todos eles que já fez Marcellos Marcellos é o senhor invito a gente que está lá você disse a ma pepe michael a gente que está não é oi oi você thê oi 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 é uma chai bairro me se comecei a 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 O que é isso? É isso aí. É isso aí. Bem, ladies e gentlemen, welcome to Suave Nouvelle Éclistrois in honor of Creole announcers all around St. Lucia. Coming to you live from the rooftop at Belgium on October 6th, Suave Nouvelle Éclistrois, a cultural awards evening in honor of Creole media broadcasters who have contributed to the development of St. Lucia's Creole language and rich Creole culture through television, radio, music, poetry, theater, and other art forms. Join us live on social media and national television to be part of of this historical moment, the first of its kind. The Quio Media Awards Suave Nouvelle Éclistrois Celebrating 50 years of all excellence. Presented by the Folk Research Center. Presented by the Folk Research Center. Wow! And you know what? I am so honored to be part of such a gala event. I am so honored to be part of such a gala event. October 6th, 2023. 2023! There'll be lots of celebration, and this year, FRC is putting a lot of attention on the reading, writing, speaking of em todas as formas. E não só falar, não é só que você tem que ter. Não é só que você tem que ter. Então, você tem que ter feito em todas as coisas, especialmente em Dekomene. Bom, em todas as atividades, não esqueça de deixar o que você está. Não esqueça de deixar o que você está. Não esqueça de deixar. Ok? Não esqueça de deixar. Nós fazemos que todos os que participam em suas atividades. Não é só que você está em país, não é só que você está. bom na sala da tênis de juízo com a oi festejou e lanii salivar e lanii passe lá tênis festejou e a de de comínco ma biavalé vipo e picaná e clã nessa lá no caninia de de O que você quer dizer? O que você quer dizer? Sim, eu quero dizer. Você quer dizer? Nós vim aqui, babo não. Ei! O que você quer dizer? Babo não. E aí... O que você quer dizer? Você quer dizer? Eu me lembro de festa de jogar. Oh, sim. Você quer dizer... Você quer dizer... Você quer dizer... Não, eu quero dizer... Não, eu quero dizer... Mas eu quero dizer... E a no ano passado, quantos meses você tem? Eu tenho 3 meses. Mas não podemos mudar a satisfação? Bom tan'm, bom tan, bom tan,O mama ilossi bom tan Já sei bagayu tout予i Bom tan'm, bom tan, bom tan'm, bom tanm Já sei bagayu toutň ¬motej tellon Bom tan, bom tan, bom tan,Mama iliar bom tan Já sei bagayu tout te emissions Bo tan, bom tan, bom tan, BOTAN, 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 BOTAN Da des bagailles tout mône aimer Mamando o upsetinho, mamando o lachão Mamando o assobite, dame a chance mon père BOTAN BOTAN, 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 BOTAN Da des bagailles tout mône aimer BOTAN, 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 BOTAN Mamando o lachaudi, dame a dame a chance si we all dream BOTAN, BOTAN It gives us so much pleasure to see the way the young people have embraced the land, the heritage, the Kwayol. Toddi pagaie Kwayol. Very neat. And this year it's even more special. BOTAN SA, kHa sa n ka fay e p e yola n e sala, k figures chi n e kwa yola ba our? Chorje, feste-jwe, kaip рукo. O meu pai é um dia para o meu pai. Você vai jogar? Eu vou jogar também. Sim, eu vou jogar. O que é a date? O dia 15 de março. 15? Ok, ok. Então, é o dia de março? É o dia de março? É o dia de março. É o dia de março. Tem uma março, tem uma março. Tem uma março. Eu vou falar de março. O dia do março, vamos dizer o março. Tudo para o março. Você vai falar do março. O meu pai é o março na luta. Tem uma março e na luta. Tudo para as pessoas com osidos também, né? Ouvir é o março. Só não… Nós trabalhamos com os carros e carros e carros. Ok. O meu pai é o março. Quemisation vai falar? E eu amo isso, é a música. Essa música é importante, é muito importante. É que nós estamos fazendo isso para celebrar a música, para tirar a música da vida. Quem é isso que faz? A festa, ano passado? A festa, um violão, mudou isso? Isso, tudo bem? E assim, faz tudo isso. A festa, uma festa, uma festa, uma música, uma música, uma música. Essa é uma coisa bem. Eu sei que vocês estão fazendo a música lá. Você está fazendo a música lá. Você está fazendo a música lá. Não é isso? Eu sei que vocês estão fazendo isso. A festa, nós estamos fazendo a festa, aqui. A festa, é o festival de drum. Você está fazendo? Você está fazendo? Oi, oi, oi! Oi, oi, oi! Oi, oi! Oi, 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 oi! Oi, oi, oi! Oi, oi, oi! Oi, oi! Oi, oi! Oi, 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 oi! Oi, oi! Oi, oi, oi! Oi, oi! Oi, oi, oi! Oi, oi! Oi, oi! Oi, oi! Oi! Oi, oi! Oi, oi! Oi, oi! Oi, oi! Oi, oi! Oi, oi ! Oi! Oi, oi! Oi! eu! Oi! O- prison Ketui Dun Netz Ah! Não vou pensar em isso. Eu falo ao meu pai, vem. Ele tem 50 anos. 50 anos de nós começamos. Vamos começar isso. Esse é o time de dizer. Gente, gente, gente. Gente, gente. Puts. Você está já? Gente, gente. Gente, gente, gente. Você deve se dizer do que antes. Você deve se dizer que você não está aqui, não vai. Você deve se dizer que você está aqui. Não vai estar aqui. Não vai estar aqui. Você deve ser aqui. Se deve ser aqui. Não, não, isso vai ser aqui. Eu não estou aqui. É ser aqui. Obrigada. Marcia, mamcia. Eu estou aqui. Tem tempo que a igreja te excomunicou a luz e a margarita. O que é isso? Você te faz prédio, dançar, e aí o homem. E aí, agora, você vai fazer isso. Mas, mas... Vamos saluar o Farsi. Sim, sim, sim. 50 anos. Vive o Farsi. Vive o Farsi. Farsi vivendo. Vive o Farsi. Vive o Farsi. Bom, bom. Papa, eu vou fazer isso aqui. 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 Não se preocupe, eu vou fazer isso aqui. Vamos começar o Farsi. Nós temos um sentido de que o Farsi é a perdi a tradição. Sito em essa cidade. Eu vou fazer isso aqui. Não se preocupe, eu vou fazer isso aqui. Não se preocupe, eu vou fazer isso aqui. E aí, depois de 50 anos de estabelecimento do Farsi, que o Farsi é a tradição. Então, se preocupe, eu vou fazer isso aqui. Eu vou fazer isso aqui. Então, se preocupe, eu vou fazer isso aqui. Então, se preocupe, eu vou fazer isso aqui. Isso é uma coisa que a gente fez em nosso país. Dominique disse isso, ou seja? Ah, sim. Hoje ele joga. Todo mundo se vestido, se fala com os homens, porque isso é uma boa ideia. E se nós conseguimos fazer isso, se nós conseguimos fazer isso, nós conseguimos fazer isso. Mas quando você fala sobre isso, você sabe que a gente tem que celebrar a voz. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Sim, sim, isso é difícil de ver com isso. O meu nome é é Marguide Cavini. Marguide Cavini? Sim, Marguide Cavini? Ou pode chamar de Marguide Cavini? Marguide Cavini. Sim. Não, não, não. Você faz um bairro aqui. Não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Você diz, ah! Olha, olha, olha! Ok. Ei, ei, não, não. Não, não. Amém. Vive la marguerite. Marguerite. Isso não vinha, como era? Vive.. Marguerite Royal. Vive la magguerite. Royal. Vive la rose. Que saque você vinha. Que saque você vinha? Excuse-me. O help, let me tell you how beautiful you look you look? R anyone way 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 so can you assist me can you assist me you in the green shirt Wow, this is how a queen speaks. Yes. Yes, please escort me. Thank you. Vive la marguerite. Rose and la marguerite celebrating in union, the rich cultural heritage of Selenoucha. But marguerite is a very beautiful place. Merci, merci, merci. Beautiful flower, beautiful. Beautiful flower. It's for you to know, it's for you to know, it's for you to know. There's a poem for fish, and it says, D, flower. La rose and la marguerite. You can go and get in your work, but you can go and get in your life. You can getign of fish, but they are not easy. And they say, this is a symbol for this. We, this is how we say, this is how we say, We say it. This is how we say, but we say it's 7 students. Viva Marguerite Royal! Mas, em inglês, algo mais de você? Você é tão especial. Bom, eu vou lá em Nigeria. Ele, como eu vou lá em Nilele! Não, eu vou lá em Nilele! Não, mas eu vou lá. Eu vou lá a todos nós! Nilele! Nilele! Nós temos que fazer duas associações, A Rose e a Magui, juntos. E depois, na Criol, nós temos que fazer um grande mestre, A Rose e a Magui. Isso é um símbolo de nós. Qual é a relação que nós queremos em esta licea. Ok, ok. Por isso... Você tem que fazer isso mesmo? Não tem que fazer isso mesmo, papá. A paz, a paz, a paz, a paz, a paz. A paz entre Magui e a Rose. A paz entre Poupé. Bye-bye, mamayla. Dede, papá. Por favor, não. Por favor, não. Por favor, não. Por favor, não. Bye-bye. Boa noite. 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 seances La Marguerite so from September to October would be the community seances CDF Café by a festival school drive where the La Marguerite groups will go to schools and educate the students about the dance the song, the meaning of La Marguerite and the difference between the two flowers there is a difference and we're also going to do training programs for the groups in terms of, you know, their organization so we have a plan but instead of me telling you let's see what that is Vive La Marguerite Royal The La Marguerite Societies and the Cultural Development Foundation presents La Marguerite Celebrations 2023 A Royal Affair The celebrations start with the La Marguerite Grand Ball on October 14 featuring world-renowned St. Lucian chefs and appearances by La Marguerite groups from around the island To top it off the war felt October 16 starting with a church service at St. Joseph's the Worker Church in Rose Lake and then on to climax on the streets of Rodney Bay Vive La Marguerite Royal Vive La Marguerite Royal C'est pour ça la billet en bleu You go girl Because you saw me you turned blue Vive La Marguerite Let me tell you Bon L'année anchaï bag aïki k'a fait l'année sala ou sa Partikulale ve kweole media Oui And so I because I'm in media myself I would like to encourage N'te ra dis sa en kweole N'a enkwajé tout se moun en le radio en le télévision pour fè a siwe l'année sala N'yo fè program en kweole Apwam konté tout se bagay la en kweole moukan enkwajé tout se moun a sou radio ek ek moun vle tan yo tan moun tout moun fè an bagay pou kweole l'année sala sa sa sè en okto pou matye mou a kouman se organisé yo sa kwe moun si yo vle ek moun moun zot pattern moun 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 kabwe and we want to hear it in english too scotch Você drink scotch? Sim. A royal drink, please. A royal drink. You want it on ice? As I was saying, the 14th of October is the La Magrie Grand Ball. And of course, we'll be celebrating. So that will start at 7pm. And on the 17th of October is the Goa Fete in Grosile. Yes, Rodney B. Grosile again. Me, Eberbo. Marguerite. Me, sa qui vese mounsa. Um, do we fese, huh? Okay. Um, can I get a glass? I don't think that's fitting. Madame Sarah. Okay, look at the Madame in the party, huh? So, the 14th of October, the La Magrie, oh, thank you, thank you, thank you, thank you. And I will not drink, I'll just smell it. You smell it? Thank you. The 14th of October, the La Magrie Grand Ball. and the 17th of October in Grosile, La Magrie, Goa Fete. I hope to see you all there. I will be there. Bye, Madame. Bye, Madame. Excuse me. The help. Okay. Okay. I'm leaving now. Bye, bye. Places to go, people to see. Very nice. I don't get into squabbles. Thank you. Royal. Royal. Leave La Magrie. Royal. Thank you. Thank you. Thank you. So, what do you want me to say? So, you want me to say decor and business? I want you to say for young business. In fact, we want everyone to participate. When we say that we're going to play, that we're going to play, that we're going to play. In fact, we want to say that young business, that's the school, that's the whole organization. It's a cabawe, cabawe, wood. So, we want to decorate, cabawe, and we want to play. We want to play. But you know that cabawe crawl initiative is part of the tourism authorities brand to ensure that, you know, culture is infused in the experience of visitors. And I really love it. Cabawe crawl. Do you have to crawl in there? Crawl? You can crawl, Caspar. I don't know. But I said, I don't know. I don't know. I don't know. cabawe crawls. I don't know. Cabawe crawls. And the St. Boucher tourism authority is it? Isn't it? I don't know. Eu estou em dorso. Você é em dorso? Sim, sim, sim. Sim, sim. Vamos lá, vamos lá. Cabarei Boots. Muito bom. Eu estou falando. Sim, eu estou falando. Cabarei Boots. Então, você sabe o cabarei? O que é isso? Com um t-shirt. O que é isso? Com um plano. Com um plano. Com um plano para cabarei. Com um plano para cabarei. Com um plano para cabarei. Os dois minutos e sete lá. O que? Certo. Sim. Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Venecia. É. 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 É isso aí. 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 Eu quero saber, como a gente pode ajudar? Nós já sabemos. Nós estamos aqui com a NTNPGIS e depois a gente que Jason e Joseph, para fazer todos os homens aqui e depois também, tudo isso que nós fizemos para nós. Nós sabemos que nós estamos aqui porque nós estamos aqui. É isso aí. Eu estava apenas dizendo, que tipo malonecte é isso? É isso aí. Eu não entendi. Eu não entendi. Eu não entendi. Eu não entendi. E depois, Eu entendi. muito conheço. Eu não entendi. Eu tenho que ver isso mesmo. Eu testo aqui e eu. Não, eu estou. Eu tenho ad assignado também e para a história? O plano diferente é para demonstrar our rich culture I'm not sure if you know but I'm saying that Kenry's is a community that has been stuck in time as it relates to culture this is a community you come to especially on a Saturday and you still see the ladies with their basins on their head so this is something that started well long ago and we still kept that we will come to our community during in the evening and find families still sitting on their steps telling stories you don't see that anywhere on Senusha I'm going to play when you have to go to the Kanawe you have to go to the Kanawe you still have to go to the beach you still have to go to the beach you still have to go to the Kanawe so this will show you how to go to the Kanawe for the Kanawe so this is where you can choose a place to come to the Kanawe so this is the place Kanawe so this is the place I'm going to tell you if I come to the Kanawe how to go to the Kanawe you still have to go to the Kanawe so this is where you say I'll spray it so we like the water that Ken remember the water but to interact so we can see how to let myself don't have to go so you can catch Soufleh 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 is in the house alright And here then to keep my time L Então, nós começamos a começar a fazer o dia de hoje, Então, o dia de hoje, o dia de hoje, o dia de hoje, nós vamos fazer o dia de hoje. o dia de hoje, nós temos a lançamento de nosso Criol Heritage Month. E, claro, em Sufre, é um todo mês de atividades. Então, com a lançamento, você pode esperar o dia de hoje, e você pode esperar que se engajasse em nosso Criol, nosso Criol, nosso Criol, nosso Criol, nosso Criol, nosso Criol, nosso Canu, e muito mais. Então, nós estamos indo para as comunidades desde o 6 de outubro. Então... Criol, Criol, Criol? Sim, sim, sim! No 6 de outubro, nós temos a História da Free People. E, claro, isso vai ser parado pela Monja Libre Development Committee. E, nós vamos estar na Forja Libre, no 6. Forja Libre? Sim. Você pode passar por a Free People? Não, não, não. Eu sei, você pode passar por aí. Estás terminando, eu vou passar por aí. Neste. 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 11. Our tour guides in collaboration with the Soufres Regional Development Foundation will be giving us all a tour of our sweet town of Soufres. Oi, 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 oi. Top de zord, top de zord. I'm waiting for you. I'm waiting for you. But how do you destroy me? No, I'm not going to top de zord. I'm going to tell you. Okay, okay, okay. I'm going to make a soup. 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 So, October 13th, we have a beautiful dance that we're going to eat in the soup. So, all the food that we're going to eat, it's about you. What do you want me to ask? Do you want to ask all of the notes that I'm going to ask you? No, but it's because we're going to make a soup. I'm going to make a soup. I'm going to make a soup. Yes, but now we're going to talk to you. October 14th, we're going to get a drink of sand. We're going to eat bamboo bursting and quarry, all the dance. October 15th, we're going to the Coco Festival and the Ministry of Agriculture. October 21st and 22nd, we're going to be a humble Project where Mpolitik came into a conversation. Oktober 25, nós temos a Food, Arts, and Crafts Affair, hosted by Chateau Belle, a community on the Fordowfield. E aí, você sabe, 29 de outubro, é junho, não, não, não. Não, não, não. Soufrer a... O que é que... Eu vou te dar uma boa. Eu vou te dar uma boa, madame. Não, não. Dei, sou para para mim. Sou? Sim. L'autre, entende-l'autre. Sim, mas se a falar, falar. Eu sou Ryan James, como uma boa boa. E tudo isso que eu tenho, você deve saber, Gaspar, o que eu venho, é o que eu quero fazer. O que eu tenho. Porque nós temos tudo isso que eu tenho a dizer. E nós, as pessoas, nós nos grupos, três grupos Magritte. Noun solo, noun ka dan se kont, de bot, kodwil, se temen la capacete topio, kabawé, toute kalte bagay castilfet an valia. Lave bolanvye tout se bay sa. So, noun ka aboui mesye, se janvalia pou ka kite kite. Oui. Denyeu yvé, fompiti. Fompiti. Moun konet bonka kakosha. So, noun yon chaya kvite, so, depi ou tan vandé di, moun bagou, noun yon chaya kote pou sa wete, des koun bagou e dou ka viye moun te lindi. Fas depi ou tan pou mi octob, nou komanse, epi la mes, epi tou le week-end, noun yon chaya bagay ka panko. Michael, ou sa, ou sav tout sa ykade, moun kite kai moun moun e, ale maboui avale? Moun ka, de mén mén, mou komanse, let me say that in English, I'm going to book an Airbnb, in each of these communities, it's the domain-ado-me, chaque jour, yes, each of them. Bom, Michael, eu também falei& com essa madame aí. Conheço muito Maís. Vamos falar com ela também, porque. Ou então. Mas não sei se... Então, nós vamos mudar. Uma, uma, uma... Aham. Tá bom? Mas, mas, mas não... Eu sou... Eu sou, eu sou de quem quer fazer. Eu sou de quem está aqui. Mas eu sei que aqui nós podemos ir... Cana, cana, cana. Hum hum. A soufeu é? Soufeu é? Soufeu é? Soufeu é? Soufeu é? E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Mabuya vale. Se você quer ir lá para a venda? Sim. Sim. Você quer ir lá para a venda? Sim. Você quer ir lá para a venda? Ok, nós vamos lá. Nós vamos lá para a venda? Nós vamos lá. Dé,. Dede, �... C wichtige. Para, nós vamos lá para o jeição parce que? Eu vou a venda. Obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado. Não precisa, não precisa, não precisa. Não precisa mais, não basta? Isso merve-lente. رudas a venda? Isso mesmo tá ký, néjezendo, o dia 10 de outubro de octubre, então os visitantes e os vizinhos podem ver o programa de parque e um monte de iniciativas, especialmente programas de televisão. . Mas você pode me dar um grande mundo, e você pode me dar uma boa palavra para você. Eu sou o Tikmbr, que eu sou o que você disse que não está falando. Eu sou o que você quer dizer, todos os que estão falando, todos os que estão falando. e a gente vai lá, a gente vai lá. É tudo isso que eu aprendi. Todos esses livros são seus escolhidos. Eles vão tirar o som, eles vão dizer, eles vão lá. Eles vão lá, eles vão lá. Eles vão lá. Eles vão lá. Quando eu tenho a história, por exemplo, eu tenho que ter perdido quantas de textos porque eu tenho que ter esse negócio. Isso é tudo que eu estou falando. Eles vão lá, eles vão lá, eles vão lá. Eu gostaria de ter mais acesso à língua língua. Os meus avós e meus avós, isso era o que eles estavam usando. Então, eles passam o conhecimento para as pessoas que queriam aprender, que eram pessoas como eu, que eram interessantes. Então, com isso, eu become a tradicional healer usando herbes. para as pessoas que queriam. A gente tem muita informação, e muita informação sobre essa língua língua. Edy, como podemos ajudar a disseminar essa tipo de informação? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei como eu. Tiki 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 Tiki. Não Tiki 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 Tiki. Eu não sei como eu, mas é Jason Joseph. Jason Joseph. Eu não sei como o Bachelor. Eu não sei o que você fez. いました que ela disse. Aqui eu falo. Jetson, eu falo com a Jetson. Jetson, eu falo com a Jetson. Jetson, eu falo com a Jetson. Ah, eles falam de novo, um, ele falo com a Jetson. não sei só me chante eu não agar de santa mesma abril em manhã de novo cantinho lajeu ou só vai lá já a todos os anos mas eu sei de novo tudo só já fez mas a café ou café chai a sou facebook e pedi fio plas kote ou kai de que mona sou lã Que é isso que você quer fazer. Todos os pais, para que vocês tenham um respeito. Respecção com a palavra que vocês tenham. Sim, mas vocês sabem que nós temos uma competição para a escola. Nós temos que fazer isso. Vocês podem ajudar a fazer isso. Todos os pais que vocês tenham participado. Para que vocês tenham participado. Quem é que vocês tenham participado? Quem é que vocês tenham participado? Sim, eu tenho muito ansiedade. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado. 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 Fácil, Fácil. Eu tenho 50 anos de ano, eu fiz em 1973, em 1973. E depois eu tenho 50 anos, eu tenho que fazer isso mesmo. Depois eu tenho muito feliz. Você tem que fazer isso mesmo? Sim, sim. Bom, o governo está aqui, eu tenho que mudar o primeiro ministro para fazer isso. A partir de 2021, eles vão ter emancipação, eles vão ter que se celebrar, eles vão ter que fazer isso muito grande. Eles vão ter que fazer isso mais sério. Eles vão ter que nos tornar mais sério. Essa é por isso que sim, mais se nós facilitarmos essa mensagem e geographizada, nós vamos ter que semaremos, nós vamos ter que fazer isso mais pueblemente, isso é somethin que nós, nós vamos ter que fazer isso mais significado. Ó, nós temos muito lembrado que a nossa Всё Oléā, A Carol Atal easier this man a ditado... Não era erstmal pronta para ele assim. Eu quero que o que você tenha conhecido mais eu também. Mas nós vivemos juntos. Como eu quero dizer, o governo que se vê que é a presente, E aí as outras organizações, nós trabalhamos para fazer assim que eles tiverem todas as identidades, as coisas que vão celebrar, que vão nos ensinar, nós pensamos a ser. Bom, nós temos uma outra questão, meu irmão, muito bem. A partir de todos os Estados, eu tenho tantos que eu tenho que dizer como o governo que não está criando em escola, é isso aí? Sim. Se você guarda as coisas manifestos, nós temos que antes de ir à elecção, nós temos que dizer que nós queríamos estudar, nós queríamos fazer um idioma, que é 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 um idioma. Para todos nós, nós temos que começar a escola, porque nós aprendemos não apenas o idioma, mas também a história da história da história, da história da história, e a história da história. Bom, isso é importante, porque se nós somos um pequenos que vivemos driftuc Öpeco, não conhecemos a história do tal, não conhecemos a história do tal, não conhecemos a história do tal, não conhecemos a história do Valdeco, não conhecemos a história Ou perde. Então não é uma história muito independência do board, mas não documentos Nós também dizemos que na escala da história devemos ir pois isso aprendemos esse e correctedes. El parol, o trabalho, mesmo se você é uma grita. Mas, eu acho que tudo isso, hoje em dia, hoje em dia, nós estamos trabalhando para o trabalho, o trabalho, o trabalho, o trabalho da escola, nós sabemos que a escola também, isso é o ministro, isso é o Piquelte. Mas o que é isso que nós fazemos para fazer isso que nós celebramos a nossa nossa sociedade? O que é importante para nós é que nós vamos vir aqui. Então, cada vez que o governo, qualquer organização que faz um esforço para celebrar qualquer heritage, nós precisamos de cada comunidade, de cada lugar, de cada lugar, de cada lugar para participar. E se você mudar a maneira de ter uma emancipação, de uma pandemia, de uma pandemia, de uma pandemia, de cada lugar, de cada lugar, de cada lugar para participar. Porque nós participamos, nós vamos ter todo o mundo de chance para, quando nós vamos dizer, own what we do, para que nós vamos ter um stakeholder, para que nós vamos ter o significado da bagagem, ou para que nós vamos ter. Então, nós queremos agradecer esse licenciado para participar em todas as diferentes atividades que nós vamos ter. para participar em todas as diferentes atividades que nós vamos ter. eisem que nós vamos ter. Sim. Nós vamos ter, a presença turismo, Tem ideia. Se você quer comer, você quer saber que você está preparando. Você quer fazer o que você está preparando. Você quer participar, você quer fazer isso também. Isso é muito cheio. É isso que você quer aprecer. Você quer vir e ir para todo o lugar. Você quer aprecer o lugar. E viver mesmo com nós. Você quer fazer tudo isso. Você quer fazer isso. Você quer fazer isso. Você quer aprender esse passo. Tudo isso. Obrigado. 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 Obrigado.